Eu te desejo tudo de bom e todo o bem do mundo Desejo paz, saúde, proteção e um amor profundo Muitos amigos, força, união, muita alegria no coração Fé pra fazer o sonho acontecer, eu desejo pra você Fé pra fazer o sonho acontecer, eu desejo pra você Eu te desejo tudo de bom e todo o bem do mundo Desejo paz, saúde, proteção e um amor profundo Muitos amigos, força, união, muita alegria no coração Fé pra fazer o sonho acontecer, eu desejo pra você Fé pra fazer o sonho acontecer, eu desejo pra você Eu te desejo tudo de bom e todo o bem do mundo Desejo paz, saúde, proteção e um amor profundo Muitos amigos, força, união, muita alegria no coração Fé pra fazer o sonho acontecer, eu desejo pra você Fé pra fazer o sonho acontecer, eu desejo pra você Fé pra fazer o sonho acontecer, eu desejo pra você Fé pra fazer o sonho acontecer, eu desejo pra você Obrigado.